O Parlamento da Alemanha aprovou um projeto de lei que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A aprovação acontece menos de uma semana depois da chanceler alemã Angela Merkel, que votou contra liberar os integrantes do seu partido para votar de acordo com as suas convicções. A nova lei que precisa ser ratificada pela Câmara Alta do Parlamento para entrar em vigor, o que deve acontecer até o fim do ano, concederá aos casais homossexuais o direito à adoção. O projeto de lei foi aprovado por 393 deputados, integrantes de três partidos de esquerda, representados na Câmara Baixa do Parlamento, o Socialdemocratas, Verdes e Esquerda Radical, e parte dos deputados da la conservadora de Angela Merkel. Berlim aprovou em 2001 uma união civil que concede os mesmos direitos que o casamento, com exceção de algumas vantagens fiscais ou no que diz respeito à adoção.